E aí, meus amigos? E aí, rapaz? Tá ficando é doido, é? Noite desse sábado, a equipe do DPM da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão Acaba de chegar à Delegacia Regional de Polícia Civil Segundo as informações, a equipe do DPM acabou fazendo uma prisão De um indivíduo por agressão aos animais Na verdade, maus-trato aos animais Segundo as informações, ele teria machucado um jumento, um quadrúpede Um jumento lá na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão E nesse momento ele já está sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil A equipe da Polícia Militar já chega aqui à Delegacia Regional de Polícia Civil E a gente vai tentar aqui conversar com ele É a segunda vez que a equipe do DPM chega aqui à cidade de Bacabal A gente vai conversar aqui com ele, tentar conversar com ele O que você tem a dizer aí? Você agrediu lá o jumento lá? Cortou o jumento? Foi? Diz que não é a primeira vez que tu faz isso O que você tem a dizer lá a respeito dessa agressão do jumento lá? Tu não tem medo da mão de Deus não, hein, filha? Por que você teria batido lá, batido no jumento? Hein? Você bebeu? Por que você teria cortado lá o jumento? Tu tem alguma bronca lá no estado do Pará, tem? A informação que recebem é que você já foi preso lá no Pará Tem algum mandado de prisão em aberto contra ti aí? O que você tem a dizer aí? Fala aí, rapaz O que você tem a dizer aí? Por que tu fica calado aí? Cortou o jumento, foi de fada? E aí, meu amigo? E aí, rapaz? Tá ficando é doido, é? Tá ficando é doido, é? Tá ficando é doido, é? Por que você bateu lá no jumento lá? Aqui não é jumento não, senhor Aqui não é jumento não, senhor Tá aqui sendo apresentado aqui por parte da equipe do DPM, rapaz Quis me chutar Bateu no jumento, mas aqui não é jumento não, rapaz Aqui não é jumento não Ele quis aqui Sendo apresentado aqui por parte da equipe da polícia militar Ele vai ficar zangado aqui Mas nós vamos conversar com ele Que ele tem a dizer a respeito dessa bronca lá no Pará O que foi que tu fez isso aí com o jumento? Eu não fiz nada com o jumento não, senhor Hã? Eu não fiz nada com o animal nenhum, não, senhor E por que que o jumento tá cortado lá? Eu não sei, senhor A foto lá mostra nitidamente que o jumento tá cortado Eu não sei, mas nem eu não, senhor E quem foi lá, então? Eu não sei, eles fizeram isso comigo E por que que foi que tu me chutou ali, então? Por que foi que tu me chutou? O que foi que eu fiz pra ti? Hein? Estou falando coisa aí que eu não sei Ah, então tu te explica, não me chuta não, senhor Tu já foi lá no Pará, já no estado do Pará? Não Não, né? E essa bronca aí disse que tu já foi preso lá no Pará? Eu não Não, né? Não Tu mora quanto tempo lá no Largo do Goi? Só com cinco anos lá, senhor Com cinco anos, né? E esse sangue aí que tá aí na tua roupa? É de mim mesmo aqui, ó Eles mesmo, eles mesmo que fizeram lá, ó Rapaz, tu tá dizendo que foi a polícia que fez isso contigo? Não Os moradores Os moradores, né? E por que que os moradores tavam te batendo lá? Não, só os caras lá mesmo, lá Fizeram isso comigo aí, viu Mas por que? Não fiz nada, senhor Não fiz nada, não Aí quer dizer que do nada os caras foram pra te bater lá, então? E essa situação que tu teria agredido outro animal lá? Não, não agredi Isso que não é a primeira vez que tu bate lá? Não Agora eu te pergunto E aquele corte no jumento, quem foi que fez? Corte no jumento? É Quem foi que fez o corte no jumento? Não fui eu, não Não fui eu, não E esse facão aí que foi pego contigo? Rapaz, não foi pego nada comigo Foi nada contigo, não, né? Não foi pego nada comigo E por que que a população tava dizendo lá que foi tu? Alguma coisa aí, não foi nada comigo E por que foi que falaram que foi tu lá, então? Hein? Por que é que falaram que foi tu lá que teria cortado o jumento? Não sei, só porque tem raiva de mim, porque eu não sei Tu trabalha lá de carroceiro, alguma coisa? É de roça, eu tenho roça, eu faço é ir lá e levar, faço é provar lá Trabalho de roceiro, né? Trabalho na roça? É roça, senhor E o jumento lá é pra carregar as coisas pra roça? É, senhor Aí eu não tenho... não foi isso, não, senhor Mas por que é que tu tava zangado e tu quis me chutar lá? Eu não fiz nada com jumento nenhum, não, senhor E comigo? Por que que tu me chutou? Não fiz nada com jumento nenhum, não, senhor Como é teu nome aí? Hã? Como é teu nome aí? Meu nome é Raimundo Raimundo, né? Então tá bom aqui, ó O Raimundo acabou de ser apresentado aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil As informações é que lá no povoado Mataboi ele teria agredido um animal Na verdade um jumento Chegando aqui na Delegacia de Polícia Civil, rapaz O Raimundo zangado, brabo demais Inclusive tentou partir pra cima da equipe de reportagem Mas nós acabamos ali se livrando Mas aqui nesse momento a equipe do DPM tá apresentando ele na Delegacia Regional de Polícia Civil Por maus tratos aos animais Nesse momento ele pode até não pagar na lei dos homens Mas na lei de Deus, que ele acabou agredindo um animal lá Ele vai pagar com certeza Segundo as informações, Raimundo Vieira Gomes, que inclusive é foragido Acabou sendo preso por esse crime Essa contravenção penal Onde no qual a equipe da Polícia Militar chegou até o povoado Lago do Boi E fez a apresentação dele na Delegacia de Polícia Civil Então, nós recebemos uma denúncia da população daquele povoado Relatando que lá o indivíduo havia agredido um jumento A golpes de facão Então, deslocamos até o local indicado pela população E lá encontramos um animal amarrado com alguns serimentos a golpes de facão Principalmente na região dos olhos e pescoço Em conversa com os moradores do local, eles relataram que o indivíduo conhecido por Raimundo E qual tem a alcunha de Greg, já é bastante conhecido lá na área Por já ter cometido alguns crimes, já teria violado a tornozeleira Já responde a alguns processos Salvo engano, ele pode ser até procurado pela justiça Essas informações em off, nada de concreto Mas é um crime revoltante, repugnante O cara agrediu um animal indefeso O animal estava amarrado E com várias escoriações, vários cortes O povoado lá na cidade de São Luiz Gonçalves Acabou acontecendo tudo isso? Lago do Boi O povoado Lago do Boi Como é que a população estava lá? Segundo as informações, parece que partiram para cima dele É, revoltados, né? Eles haviam feito a contenção Salvo engano também Eu acredito que ele deva ter sofrido alguma agressão Mas não tinha como identificar os autores Mas é um crime que revolta, né? A população lá é bastante revoltada Porque se trata de um animal indefeso Isso não seria a primeira vez que ele teria feito isso? Não, não Segundo os relatos, não é a primeira vez Já seria o segundo